Esse ar expande e vai para frente, criando uma bola de ar. Esta bola de ar determinará que a peça seja oca. Este tom alaranjado que se encontra no cristal, ele é apenas um tom de incandescência, em virtude da sua alta temperatura. As cores, elas são adicionadas através de óxidos em forma de pó, que se encontram nesses compartimentos laranja. Cada compartimento tem um tom de cor e óxido diferente. O tom de coloração desta peça que eu estou terminando vai ficar azul. Esta que ele está fazendo vai ficar rosa. Essas cores só vai dar de ver depois da peça totalmente fria. A temperatura da peça, ela influencia no tom da cor. A temperatura de 1200 graus é apenas jornal molhado. São várias camadas de jornal que ficam subversos em água, não deixando assim que o calor da peça, ele passe para as nossas mãos. Esta peça, por exemplo, deve estar nos... Este bom, por exemplo, que eu estou terminando, quando eu soltar ele desta cana, na parte de baixo, vai ficar uma sobra de cristal. E esta sobra, ela vai ser retirada depois de fria, aonde que na parte de baixo, ele será lixado e polido, aí depois ele vai estar completamente pronto. Esta foi a demonstração do sopro. O que é 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 o que Obrigado.